Bom dia, youtubers! Aqui é o Gabriel Teatro, que é o Guilherme de La Corte. Hoje estou esperando o tempo de trabalho de acompanhamento no dia. Mas, já começamos atrasados. Nove e meia, quarenta e nove, acordei tarde ontem fazendo o estúdio. E estou vendo que a lente está um pouquinho surto. Enfim, estou indo lá para o estúdio hoje. E vocês vão acompanhar o dia de trabalho hoje, certo? Até daqui a pouquinho. Tchau! Acabamos de chegar no estúdio. Peguei um pouquinho atrasando. E vamos aqui preparar os melhores computadores. Hoje tem gravação. Hoje tem muita edição. Até daqui a pouco. E aí... E aí... Temos gravação. Três gravações hoje de tarde. Tivemos a gravação hoje de manhã. E uma novidade. Olha o que chegou aqui no estúdio e chegou para mim também, que eu comprei. Eu já já mostro isso lá no canal. No dire... Abrindo a caixa. Eu ia falar direto da estrada, que é outro bloco nosso. Mas, para quem não sabe, esse é o YUMINO Y300R. É um painel de LED muito bacaninha. Já testamos ele em uma gravação. E é muito fantástico. Vamos ver aí outras funcionalidades dele. Deu só para iluminar, dimerizar e a temperatura da luz. Mais informações eu vou deixar aqui embaixo. Sobre esse novo equipamento que chegou aqui para a gente. E para mim também. Eu peguei um. E a gente se vê daqui a pouquinho. E é isso, pessoal. Estou agora correndo para almoçar. Tem uma hora. Bate e volta. Ir, almoçar, voltar. Para começar a gravação. Hoje temos três gravações. Uma de matemática básica. Outra de direito administrativo. E a outra é... Vai ser a que eu recorro adenar. São as gravações de teasers, trailers. E propagandas e comerciais. Até daqui a pouco. E já estamos de volta. Manhã tomada. Comidinha, né? E estamos voltando para o estúdio. Bom de trabalhar perto de casa, é isso. Como vai fazer a plagem? Estamos gravando a partir de agora. O Henry está fazendo aqui. O Henry trabalha aqui como minha assistente de vídeo. Eu sou um bom chefe, Henry. Enfim. Bom, estamos tratando aqui. Primeiro... Essa sala aqui para gravação. Chegamos a gravação mais tarde. E um novo projeto que a empresa está criando. E é isso. Cheguei aqui. Estamos até muito gostando de novidades. Os painéis e LED. Olha os painéis e LED funcionando. Que legal. São dois. Mais um para a empresa. A Henry não gosta de ser filmada. Apareceu ali. Já correu. Enfim. É isso aí. Daqui a pouquinho. Estamos aqui em outro estúdio. Que esta é a nossa nota mais belezinha. Essa promoção. Vou deixar aqui enquanto faço as coisinhas. Temos... É... Hoje temos aqui a aula de... Matemática básica. Não é? Não li. E outro estúdio de... Direita administrativa. Temos tendo... Pequenos tremores aqui com esse tripé. Que não é para esta câmera. Ainda temos que comprar. E... Olha a pancada. Aqui. Estou montando agora. Me dá para ver aqui. O que está para o vlog? Isso é para o meu vlog. Talvez para o Inside Piscis. Então é para comprar uma GoPro. Aproveitando o intervalinho aí de montagem. Gradação. Estúdio. Tô aproveitando para... Ah... Cumprir uma demanda. Que é terminar o... Tinha que tratar umas fotos aqui Sim, eu não trabalho só com vídeo O meu trabalho também está em fotos E a Emily acabou de entrar em casa Ela está invadindo o meu espaço pessoal O espaço de trabalho Sim Tu vai lá pro outro estúdio? Vou Fazer? Vou montar isso E é isso aí gente Quem trabalha em vários estúdios é assim Fique transferido pro outro estúdio Só que como fica pertinho Estou carregando todos os equipamentos aqui Ah Pela rua Porque estudar pra concurso público literalmente E aí pessoal Estamos aqui no meio da gravação Que eu falei que eu ia ser transferido de estúdio Na verdade é um home estúdio Literalmente é um home estúdio Tom Vocês já conhecem então Tom Tavares, meu chefe O cara da receita do café Falando em café Acabei de descobrir Que temos um café chamado Antonio Tavares Que coincidência, né? Aqui pode, né papai? Cadê a caixinha? Cadê a caixinha? Mostra a caixinha Nespresso aí O ristretto Antonio Lima Errei Antonio Lima Ok Olha só Cafés personalizados Que delícia Muito bom Um brinde a Nespresso Patinar a mente contra o homem Isso Olha só Ela falou Lembra que você falou comigo Que eu não devia ter feito um determinado concurso Ela fez recentemente um concurso pra EBSER lá na Paraíba E ela tá estudando pra área jurídica Ela é uma das... Ela transmite uma área Ou seja Eu quero estudar pra psicologia ou pra nacional Eu quero estudar pra psicologia ou pra nacional Eu quero estudar pra psicologia ou pra lá Esse eu já vi trabalhando Trabalhando? São nove da noite Meu horário é até sete Tchau 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 Tchau